A noite foi de homenagens ao pop, rock e rock. Meninos e meninas que se dedicam a aprender música e seguir o estilo de seus ídolos. Esse recital foi formado por alunos do professor Cláudio Couto, do professor de bateria Silas Acerbi e da professora de canto Nayana França. O local escolhido para as apresentações foi a Praça Doutor Alcides Moscone. Aqui é um pouco do resultado do que foi aprendido durante esse ano com a turminha. O que eles fizeram, as músicas que eles foram tirando. É isso aí, o rock and roll tá rolando. Foi uma parceria com a prefeitura. A prefeitura quer que o trabalho do teatro seja expandido. As pessoas tenham mais contato com a cultura que é feita no centro cultural. E se faz um lugar fechado, vai pouca gente. Aqui é aberto, aberto a todo mundo. Todo mundo pode vir aqui no sábado, dia 21 também. Pode vir aqui. Eu não garanto nada, só acho que vai ser engraçado. Pode vir. Para o professor Cláudio Couto, o recital representou um presente neste final de ano. Ele que passou por problemas graves de saúde e percebeu o carinho de cada aluno que possui. O músico conseguiu se recuperar, voltar a dar aulas e ver de perto a evolução de jovens e adolescentes. Imaginei que nunca mais ia estar aqui. Quando eu estava lá naquele ano, eu falei, nossa, nunca mais vou passar essa coisa gostosa. Graças a Deus eu estou aqui. Eu quero dedicar, primeiramente a Deus, porque Ele que me deu essa oportunidade de estar aqui. A população de Andradas, os meus amigos que me ajudaram muito nesse período. A minha mulher, Denise, que não aguentar não foi fácil. Porra, agradeço a vocês, agradeço, obrigado. Para os alunos, se apresentarem recitais é muito gratificante. Através de eventos como este, eles têm a oportunidade de passar pela experiência de subir ao palco e estar diante do público. Além disso, contam com apoio de amigos e familiares que não deixam de prestigiar a apresentação. É legal, né? A gente é o que é bem diferente, né? Porque lá foi fechado, aqui vai ser aberto, o mundo vai ver. A gente vai mostrar um pouquinho do que a gente sabe, né? Do que a gente está dedicando, né? A gente busca isso. Bom, para mim, eu gosto muito. Eu acho que é uma coisa que ajuda a cidade, uma divulgação pela parte musical, que eu acho que tem um enfoque só para um sertanejo. Eu acho que projetos assim é bom para a cultura, é bom para a cidade. E eu, particularmente, gosto muito. Eu acho que estar aqui fazendo show, fazendo música para as pessoas é gratificante. A gente vai estar mostrando que a gente está aí buscando, né? A gente quer isso aí, a gente gosta, né? Mostrar também, porque vai ver se muita pessoa que quer, mas não vê, não tem oportunidade. A gente está aqui, né? Mostrando para isso que pode ter oportunidade de estar ali com a gente também. Está mostrando para todo mundo o que a gente está aprendendo. Música 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 Música